Fundamentais. O edital da gente está lá pedindo dos direitos e garantias fundamentais. E onde é que inicia os direitos e garantias fundamentais? Inicia no artigo 5º da Constituição Federal. Como é que vai ser o nosso estudo em relação ao artigo 5º da Constituição Federal? Nós estudaremos o artigo 5º da Constituição Federal de forma um pouco mais dinâmica. Não vai dar para comentar todos os incisos um por um, porque senão ela vai ficar muito extensa, vai ficar muito cansativo. Mas professor, por quê? Porque não tem necessidade de estudar todos os incisos, porque a banca examinadora tem a preferência em alguns artigos. Lógico, a leitura é obrigatória. Você tem que ler todos, analisar todos, mas para estudar forçado mesmo, estudar pegado, a gente tem que selecionar alguns que são os que têm maior incidência. Beleza? Então vamos começar o nosso estudo. Primeiro de tudo, onde é que se encontra os direitos e garantias fundamentais? Primeiro de tudo, você tem que saber que ele começa no título 2. Você tem que saber analisar a sua Constituição Federal. Então ele está lá no título 2, tá certo? Dos direitos e garantias fundamentais. E estudaremos agora o capítulo 1, que são os direitos e deveres individuais e coletivos. Uma coisa que eu nunca vi nenhum professor ensinando, nunca vi em livro nenhum, pode até ter, mas eu nunca vi, é um detalhe que eu vou explicar agora. Dos direitos e garantias fundamentais. Vocês pararam para analisar que aqui tem duas expressões extremamente importantes para vocês. Primeira dela, dos direitos. Professor, até agora não estou entendendo a chine da adereça não. Dos direitos e garantias. De que adianta você ter um direito e não ter uma garantia? Então o tema que a gente vai estudar, tanto a Constituição Federal, ela dá um direito, mas se esse direito for violado, automaticamente ela mostra para você o que, galera? Ela mostra uma garantia. Como você vai fazer para efetivar. E uma das garantias que tem na Constituição Federal, no artigo 5º, são os remédios constitucionais. Por exemplo, o meu direito à liberdade, ele foi cesseado, foi cessado. Isso é o meu direito, o meu direito foi violado. Qual é o remédio, qual é a garantia que eu utilizo, qual é o mecanismo de garantia para que meu direito de liberdade, meu direito de locomoção, desculpa, meu direito de locomoção, ele seja assegurado. É o habeas corpus. E por aí vai. Então não se esqueçam disso, que isso aqui é extremamente relevante. Nada, nenhuma expressão que está na Constituição Federal é à toa. Então nós temos os direitos e, ao mesmo tempo, nós temos nossas garantias para que esse direito seja de fato efetivado. Professor, eu cheguei a começar a aula, você já começou explicando aí. Vamos começar lentamente para depois ir aquecendo os motores, beleza? Vamos seguir. Seguindo aqui. Artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Beleza, princípio da igualdade. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. Aí aqui tem um equivocozinho. Quando o legislador criou esse artigo aí, ele deu a entender que o estrangeiro que não reside no Brasil não tem direito. Vamos, acompanhem comigo. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Espera aí. Se o estrangeiro não reside no país, ele não vai ter direito a? Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Nos termos da lei seguinte, isso aí foi uma tecnia. Foi uma falha. Mas lembre-se que, mesmo que o estrangeiro não more aqui, estrangeiro aqui, transitoriamente, obviamente, todos esses direitos serão assegurados. Beleza? Desobservação. Os direitos não são apenas para os estrangeiros residentes. São aplicados também àqueles que estão em trânsito no território nacional. Beleza? É uma besteirinha aí, mas se cair na prova, vocês já estão ligados e já foi cobrado em outras vezes pela Banca CESP. Beleza? Segue o nosso barco. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Então, princípio aqui da? Princípio da igualdade. Fácil, fácil, fácil. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão uma lei que autorize. Princípio de que, galera? Princípio da legalidade. Aí você vê aqui uma nuance do princípio da legalidade. Então, para que o poder público, para que a administração pública por meio dos seus agentes obrigue você a fazer algo, você vai ter que fazer determinada situação. Beleza, eu faço. Tá na lei? Tá. Eu sou obrigado. Se não estiver na lei, eu não sou obrigado. Como também um direito, aqui é um direito positivo, como também um direito negativo. Deixar de fazer. Imagine você estar fazendo alguma coisa aí, você está caminhando pela praça, circulando na praça. Um exemplo louco. Você deu, tem um policial lá na praça e você deu 50 voltas lá na praça. Não olhou nem o policial, só dando 50 voltas, parecendo um doido. Policiais, olha, para de fazer isso aí. Isso é estranho. Pera aí. Tem alguma coisa na lei dizendo que eu tenho que parar de dar 50 voltas na praça? Estou dando pirueta lá, fazendo uma coisa bem louca. Não tem. Se não tem, eu não sou obrigado a fazer. Princípio da legalidade. Beleza, galera? Mas aí eu tenho certeza que você está achando isso aí tudo muito fácil. Terceiro. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Com certeza, né galera? A gente está estudando direitos humanos, vocês já sabem disso. O preso, ninguém pode ser tratado a tratamento desumano. Ninguém pode ser agredido pelo Estado. Nem para confessar um crime, nem por nada. Ele pode ser o maior assassino do mundo. Ele não pode sofrer nem tortura para conversar, nem tratamento desumano, deixar o cara sem água, deixar o cara no sol, nem humilhação, nenhum tipo de situação. Lembre-se dos direitos humanos. Beleza? Não confunda a vontade que você tem, aquela sede de vingança, aquela sede de justiça. Ah, o preso, o bandido, tem que se ferrar, tem que se lascar. Não confunda, ouviu? Leve para a prova de vocês a legalidade. Lógico, que ninguém aqui vai dizer, ah, professor, é um camarada desse, um assassino, não sei o que, me pediu água, deixa ele se lascar. Não é assim. Lembre-se dos direitos e garantias fundamentais dos direitos humanos. Beleza? Seguindo o barco. É livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. Olhe bem. O que ele está falando aí, que não é livre o pensamento não, viu? O pensamento, todo mundo sabe que é livre. O que é que é livre? Ah, olha a pegadinha aqui, a manifestação do pensamento. Ou seja, você pensa em algo e se manifesta. Você se manifesta através de uma escrita, através da fala, através de uma simbologia. É livre. Eu posso manifestar meu pensamento do jeito que eu quiser. Uma crítica, o que for. Eu posso criticar quem eu quiser. Agora, o que não pode é que essa crítica seja em anonimato. Eu posso criticar o presidente da república? Posso fazer uma figura lá que mostra que o presidente da república é um assassino? Posso. Posso fazer uma caricatura lá que o presidente da república é um anjo? Qualquer coisa? Posso. Então, o que é livre aqui na Constituição Federal não é o pensamento não. Livre é a manifestação. Que é por fala, por escrita, por um símbolo. Posso. Posso colocar o antigo presidente Lula, colocar ele com uma chavezinha lá, como se fosse como ele está preso. Posso. É livre. Agora, o que não pode é ser no anonimato. Ou seja, se ele se tem ofendido, ele tem o direito de ingressar com a ação contra mim, para que eu dê explicações. Enfim. Beleza, galera? Sossegado? Segue o barco. Fácil, fácil, fácil. É assegurado o direito de resposta. Como assim, professor? Resposta. Vou explicar. Proporcional ao agravo. Toda vez que você fala agravo aqui, você lembra da palavra dano. Um agravo é um dano. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além, somado a uma indenização por dano material, moral ou a imagem. Use o exemplo que eu utilizei anterior, o presidente Lula. Imagine que eu não goste do presidente Lula, pego o presidente Lula, a foto dele, e faço uma caricatura. Coloco uma roupa de cadeia nele, uma roupa de presidiário, e coloco lá um desenhozinho, um ladrão, qualquer coisa do tipo. Ou com o Bolsonaro, eu pego o Bolsonaro e coloco lá ele, como se fosse um assassino, um arma, um derramamento de sangue. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque o inciso anterior, ele disse que é livre a... não é o pensamento, é a manifestação. É livre. Porém, contudo, todavia, se o presidente Lula ou o presidente Bolsonaro se sentirem ofendidos, o que é que eles podem fazer? Eles podem exigir o direito de resposta proporcional ao dano que eu causei. Imagine que o que eu fiz a ele lá, eu peguei essa caricatura e coloquei lá em Londres, coloquei em outro país, e ele se deu ofendido. Ele pode ingressar com a ação contra mim por dano material, moral ou a imagem. Professor, ele vai ganhar, aí é outra história. Esse processo dele, esse processo é para a justiça. A justiça que vai analisar. Mas, cuidado com esse inciso quinto. Professor, melhore mais um pouco esse inciso quinto? Vou melhorar agora. Você imagine que eu, na cidade aqui de Penedo, ou na cidade de Maceió, eu pego, vou na entrevista do rádio e falo mal do atual prefeito. Digo que o prefeito é um ladrão, que o prefeito é corrupto, que o prefeito é adulto. Falo um monte de bagaceira lá, falo um monte de coisa ruim dele. O que é que vai acontecer? Ele vai ter o direito de resposta. Propor o sinal agravo. Imagine que eu falei mal dele lá, chamei de ladrão. O que é que vai acontecer? Ele vai estar com processo contra mim, porque eu caluniei ele, determinei um crime falsamente a ele, um dano. E eu vou pagar um dano moral, ou a imagem, e ele, acima de tudo, vai ter o direito de resposta. Ou seja, se eu falei mal dele no rádio, ele entra com a ação na justiça e ganha, eu vou ter que desdizer, pedir desculpa, dar o direito de resposta no mesmo canal que eu utilizei para falar mal dele. Por isso que aqui eu coloco para vocês, ele vai ser proporcional. Então, o dano que eu causo, o direito de resposta dele vai ser proporcional. Não sei se você já viu na televisão, às vezes um político fala mal do outro. Aí daqui a pouco vem direito de resposta. Ou seja, o mesmo canal que ele utilizou para falar mal, é o mesmo canal que ele vai ter que se desculpar. Além da indenização, dando matéria ao moral e imagem. Beleza, galera? Só isso, professor. Só isso. Fácil, 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 fácil. Inciso, sexto, é inviolável. O que é inviolável, galera? Inviolável é protegido, não pode ser rompido. É protegido. É protegido, não pode violar. É protegido a liberdade de consciência, liberdade de crença. Sendo ainda protegido o livre exercício dos cultos religiosos. Ou seja, se o camarada tem uma religião que você não concorda, que é estranha, pode ser uma religião de matriz de origem africana, aquelas religiões que a gente não conhece tanto, que a gente acha estranho, a grande maioria. O culto dele é protegido. Porém, se você não concorda, aquele culto dele vai ser devidamente protegido. Ou seja, as pessoas acreditam no que elas quiserem, tá certo? E o culto dele necessariamente tem que ser protegido e garantido na forma da lei, proteção ao local de culto e sua liturgia. A liturgia é um procedimento sagrado. Procedimento sagrado para ele, procedimento sagrado para mim, cada um com a sua respectiva religião. Segue o barco. Inciso, sétimo. É assegurado nos termos da lei, prestação à assistência religiosa, de assistência religiosa, nas entidades, tanto civis como militares, de internação coletiva. Ou seja, se tiver pessoas em algum estabelecimento de internação coletiva, como um presídio, como você está servindo ao exército, qualquer tipo de internação coletiva, ou militar, ou civil, é assegurado a você, você ter prestação religiosa. Internação coletiva civil, lembro do presídio. Eu sou preso e eu sou evangélico, por exemplo, eu tenho o direito de assistir cultos, cultos religiosos dentro do presídio, porque a Constituição Federal assegura e protege. Beleza, galera? Inciso oitavo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou político. Isso aqui é a regra. Vamos aprender primeiro a regra. Então, se você tiver uma crença religiosa, a que você quiser, sua convicção filosófica, você é hippie, você é qualquer coisa que o valha, ou política, os seus direitos serão assegurados. Você não pode ser privado ou prejudicado só por isso. Beleza? Essa é a regra geral. Tem exceção, professor? Tem, lógico. Agora, agora, onde vem o pulo do gato? Se você utilizar a sua filosofia de vida para deixar de cumprir obrigações legais, aí sim você pode ter seus direitos privados. Olhe bem. Você é livre para acreditar no que você quiser. A convicção de vida filosófica sua é livre. O que você não pode é ir contra a lei por causa desses pensamentos. Vamos entender agora. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, exceto se você usar. Agora sim você vai ser privado. Para quê? Invocar, ou seja, utilizar para eximir-se, ou seja, deixar de fazer um quê? Uma, vou até pintar de amarelo, uma obrigação legal a todos em póstia. O pessoal lê o resto. Daqui a pouco eu leio o resto, ou seja, acredite no que você quiser. Você só não pode dizer que vai utilizar a sua crença para deixar de executar uma obrigação legal. Uma coisa que todo mundo tem que fazer. O pessoal me deu um exemplo que eu entendo melhor com um exemplo. Serviço militar obrigatório. Todo homem, ao completar 17 ou 18 anos, aproximadamente ali, ele tem que se alistar ao exército. Você viu o exército? Aí vai depender do exército se ele vai convocar você ou não. Beleza, eu me alistei ao exército e fui convocado. Mas só que eu sou hippie, eu sou da paz, eu não pego em arma, eu sou da paz, eu não concordo com isso. Não tem problema nenhum. O que é que vai acontecer com você? Se você disser que é hippie, não executar e não servir, você vai ter seus direitos, você pode ser privado de seus direitos. Ou, se você não serve, você chega lá e diz, olha, eu não quero pegar em arma. Eu sou da religião que não pega em arma. Não tem problema nenhum. O Estado vai dar a você uma prestação alternativa. Aí sim, se você não fizer a principal alternativa, aí você vai ter seus direitos privados. Vamos para a tela. Ninguém será privado dos direitos por crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir e se der obrigação legal. Beleza, você se eximiu. Aí o que é que o Estado vai fazer para você? Uma prestação alternativa. Ah, já que você não quer se viver ao exército, você vai fazer faxina, você vai limpar o campo lá do exército. Aí se você não cumprir, aí você vai ter seus direitos privados. Ou seja, você nem fez a obrigação legal a todos impostos pela sua convicção filosófica e mesmo assim você recusou a uma prestação alternativa. Se assim você o fizer, aí sim você vai ter seus direitos privados. Beleza? Ter tranquilidade, sossegado, todo mundo entendeu? Vamos para a tela. O próximo. Segue o barco. É livre a expressão da atividade intelectual, artística ou científica e de comunicação. E não pode ocorrer, desculpa, não pode ocorrer censura. Ou seja, atividade intelectual, artística, científica e comunicação. O que você quiser fazer aí das suas atividades artísticas, você pode fazer sem censura. Lógico, desde que sua atividade artística e a telecomunicação não cometa um crime. Óbvio, né? Às vezes a pessoa pode ser ceder lá e cometer alguma ilegalidade, aí já é diferente, totalmente diferente. Né, galera? Beleza? São invioláveis? São protegidas a intimidade das pessoas, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Caso seja violada, será assegurado o quê? Indenização pelo dano material, moral decorrente de sua violação. Autoexplicativo o artigo aí, né, galera? Próximo, esse aqui tá até pintadinho de preto, porque cai muito, muito, mas muito mesmo na prova de vocês. Vamos lá. A casa é asilo inviolável, ou seja, a casa é asilo protegido. Outra coisa que eu vou explicar a vocês, quando for estudar alguns artigos, a grande maioria dos artigos, estude por blocos. Pega o artigo lá, fracione ele e depois você vai extraindo qual é o conteúdo dele. Não leia de uma vez não que você vai acabar errando. Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ponto. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, pronto. Esse aqui é o primeiro comando que eu quero trabalhar com vocês. Sua casa é um asilo protegido e as pessoas só podem entrar na sua casa se você permitir. Concorda? Concordo, professor. Se a pessoa entrar na sua casa e você não permitir, aí ela tá cometendo um crime, invasão, domicílio. Beleza? Essa é a regra. Regra geral. Ninguém pode entrar na sua casa sem sua autorização. Beleza? Tá certo. Tem exceção? Tem exceção. Tem exceção. E vamos estudar elas agora. Com calma. Tá certo? Quais são as exceções? Se na sua casa estiver ocorrendo um flagrante delito ou um desastre. Aí sim. Imagine que você tá na sua casa. Em regra. Eu posso entrar na sua casa. Se você não autorizar. Nunca. Mas por algum motivo eu ouvi um grito. Eu sou seu vizinho. Eu ouvi um grito. Por favor, não me mate. Não me mate. Não me mate. Por favor. E uma mulher acaba gritando. Imagine que eu ouvi um barulho até de uma facada lá. Na mulher lá. Eu sou seu vizinho. Não sou policial. Não sou ninguém. Só sou seu vizinho. Eu posso entrar na sua casa para socorrer essa mulher que gritou não me mate, não mate, não mate. Com certeza. Se eu invadir essa casa, derrubar a porta, derrubar o portão lá e entrar na casa, eu não respondo por invasão do homicídio. Porque é uma exceção. Na sua casa está acontecendo um crime de flagrante delito. Ou, o mesmo exemplo, pode estar acontecendo um desastre. Pode estar acontecendo alguma coisa, um desmoralamento na sua casa. Eu posso entrar na sua casa para fazer socorro a você. Que é o próximo exemplo aqui para prestar socorro. Imagine que eu ouvi um grito. Ah, meu coração está doendo, está doendo. O cara, pô, caiu. Eu pulo o muro e invado a sua casa para prestar socorro a você porque eu percebi que você estava em situação de apuros. Então, hipótese número um. Uma exceção. Flagrante delito ou desastre. Hipótese número dois. Para prestar socorro. Beleza? Acaba por aí? Não. Até a próxima. Também eu posso entrar na sua casa se eu estiver munido de uma determinação judicial. Hipótese número um. Flagrante delito. Vamos para a tela. Hipótese número um. Vamos devagar. Número um. Flagrante delito ou acontecer um desastre. Hipótese número dois. Para prestar um socorro. Hipótese número três. Determinação judicial. Então, quer dizer que eu posso entrar na sua casa se um juiz autorizar? Posso. Beleza? Beleza. Tranquilo, pessoal. Já entendi. Qual o período que eu posso entrar na sua casa se eu estiver munido de determinação judicial? Aí sim, também cai em prova. Que período, galera? Apenas durante o dia. Apenas durante o dia. Também cai muito em prova. Determinação judicial. Apenas durante o dia. E flagrante delito ou desastre. Ou para prestar socorro. Tem algum horário para me entrar na sua casa para lhe proteger? Ah, não. Vou esperar só durante o dia. Existe essa possibilidade? Claro que não. A Constituição Federal, o artigo quinto, ele não fala nada. E por óbvio, por óbvio, o horário que estiver acontecendo flagrante de manhã, de tarde e noite, para prestar socorro. Qualquer momento que eu posso entrar na sua casa. Beleza? O professor achava tão chato aí. Não é chato. É fácil demais. É só você se organizar nos estudos. Se estiver lendo um artigo da Constituição Federal, leia por blocos. Leia um bloco. Depois leia outro. Depois leia outro. Depois você some e faz o contexto. Você aprende mais rápido. Lê de uma vez e você não vai entender. Beleza? Então, artigozinho. Campeão de prova. Cai com muita frequência na prova aí. Acabamos de detonar ele. Beleza? Vamos para o próximo. É inviolável, de novo, é protegido o sigilo das correspondências e comunicações telegráficas de dados e comunicações telefônicas. Salvo, em último caso, como é que pode quebrar esse sigilo? A única hipótese é ordem judicial. Se houver uma ordem judicial, esse sigilo pode ser quebrado. Ou seja, apenas por ordem judicial. Beleza, galera? Tranquilidade total? Nas hipóteses, na forma da lei, que estabelecer uma investigação criminal ou instrução processual. Aquela situação ali, aqueles dados ali, é objeto de crime, é objeto de investigação criminal. Aí o juiz pode fazer a quebra do sigilo, que vai violar um direito, mas para proteger outro. Beleza, galera? Tranquilidade total? Segue o nosso barco. Inciso 13. Vamos agora falar um pouco do inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho. Qual é a palavrinha aqui, professor? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, atendendo as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, eu executo qualquer trabalho. Se ele tiver algum requisito legal, eu tenho que cumprir um requisito legal. Mas se eu estiver executando um trabalho que não tiver nenhum requisito legal, eu posso exercer. Professor, não entendi. Me dê um exemplo? Professor, para concursos públicos, qual é a exigência legal, qual é a exigência legal que tem para você ser um professor de concurso público? Ensinar direito, ensinar macete, qual? Não existe nenhuma. Então, você pode exercer. A partir do momento que disser, para ser professor de concurso público, tem que ter diploma de matéria tal, tem que ser pedagogo, enfim. Aí vai ser restrito. Ou seja, é livre qualquer trabalho, ofício, profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais, se assim a lei exigir. Beleza, galera? É assegurado a todos o direito à informação, resguardado sempre o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Lembre logo do jornalista. O jornalista pode proteger a fonte dele, das informações dele, para que aquela fonte sempre esteja passando? Pode. Professor, então quer dizer que eu protejo a fonte e divulgo o que eu quiser? Claro que não. Se eu protejo a minha fonte e divulgo a informação, eu vou ser responsabilizado. É livre a manifestação do pensamento, proibido o anonimato. Beleza? Cuidado com isso. Isso é importante, viu? Inciso 15. É livre, olha lá, é livre a locomoção em território nacional. Em que período, galera? Em tempo de paz. Professor, em tempo de guerra? Aí já é diferente. Tempo de paz, você pode entrar no país, você pode sair, você pode levar suas coisas, você pode fazer o que você quiser. Podendo qualquer pessoa, no termo da lei, entrar no país, permanecer, levar seus bens todinho para outro país? Pode, pode, a hora que você quiser. Segue o barco. Inciso 16. Todos, outro campeão de prova. Galera, quando for artigozinhos, campeão de prova, que tem muita incidência a cair para vocês, eu vou parar, vou explicar ele detalhadamente. Quando aquele for aquele mais bobinho, aquele auto-explicativo, a gente passa direto. Quando for aquele que eu sei que cai em prova, eu sei que aquele artigo, o aluno tem um pouco mais de dificuldade, tem mais uns detalhezinhos ali, a gente para e explica para vocês. Esse é um deles. Pode ter certeza que esse aqui é um dos campeões de prova. Todos podem reunir-se pacificamente. Ah, já estou com vontade de ler o resto. Não leiam, leiam devagar. Todos podem reunir-se. Primeira característica, pacificamente. Você pode se reunir com quem você quiser pacificamente. Você pode reunir-se pacificamente e sem armas. E essa reunião pacífica e sem armas é em local aberto ao público. Pare por aqui. Mas, professor, eu quero ler o resto. Tenha calma. Se você ler tudo, você acaba confundindo. Tem que ler em blocos. Você entende um bloco, entende o outro, depois você faz o seu contexto. Beleza, então? Quer dizer que eu posso me reunir... Ah, a pessoa está em pandemia. É certa pandemia, né? Lógico, é situação diferente. Quer dizer que eu posso me reunir pacificamente com um grupo de pessoas. Um grupo de torcedores. Posso ir para uma praça? Um grupo de torcedores. Posso me reunir pacificamente. Desde que esse grupo de torcedores esteja sem armas. E que esse local seja aberto ao público. Posso? Posso. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos ver a questão do poder público. Professor, eu tenho que pedir autorização ao poder público? Eu tenho que informar? O que eu tenho que fazer? Eu vou levar 300 pessoas para uma praça. Todo mundo pacífico, todo mundo sem armas, Eu vou levar 300 pessoas para uma praça. Eu tenho que informar o poder público. Eu tenho que pedir autorização. O que eu tenho que fazer? Porque eu acredito que deve ter algum tipo de situação Em relação ao poder público. Porque é muita gente num local só. Né? Vamos lá. Independente de autorização. Olha o pulo do gato. Então, se eu quiser levar 300 torcedores do meu time Para uma praça, Eu não preciso pedir autorização ao poder público. Por que, professor? Mas por que eu não preciso pedir autorização? Por um simples motivo. A praça é um bem público. Quem já estudou aula de bem público já sabe. Se você não estudou, Quando você for estudar, Ah, lá da frente. Quando você estudar aula de bem público, Você vai entender. A praça é um bem de uso comum. De quem? Do povo. Eu posso usar a praça, Praça República, A hora que eu quiser. Ah, eu só entendi. Então, Eu não preciso pedir autorização. Não. Mas, professor, Muita gente num local só. Se não precisar avisar nada do poder público, Vamos chegar lá. Independente de autorização. Desde que não frustre, Outra reunião convocada para o mesmo local. Mas aí eu vou pular essa explicação aqui. Vamos voltar. Independente de autorização. Olha a vírgula aqui. Eu não preciso de autorização. E precisa de quê? Sendo apenas exigido um prévio aviso, Autoridade competente. De novo, Eu posso levar 300 torcedores para uma praça, Galera pacífica, Sem arma, Em local aberto ao público? Posso. Preciso pedir autorização ao poder público? Não. Porque é um bem público. E o que é que eu preciso, então? Eu apenas preciso avisar previamente a autoridade competente. Imagine, um município, enfim. Se você vai para uma praça pública, Você vai enviar um município. Ah, professor, Se é público, Eu não preciso de autorização. Para que eu vou avisar? Qual é a finalidade de eu avisar? Não é público, é o usuário que eu quiser. Tem um detalhe aí. Você precisa avisar. Por quê? Outro grupo. Imagine que você vai levar um grupo de jovens da religião, Jovens evangélicos, Para fazer uma oração lá. Por que eu preciso avisar? Porque naquele mesmo local, Pode ser que outro grupo, Imagine agora de torcedores, Grupo evangélico e grupo de torcedores, Tenha marcado para o mesmo local. Um grupo de torcedores e um grupo evangélico, Vai dar certo? Não vai dar certo. Objetivos diferentes. Vamos para o código. Vamos para a legislação. Todos podem reunir espacificamente, Sem arma em local, Abertar ao público, Independente de autorização. Sendo apenas exigido, Previo aviso. Mas por que eu tenho que avisar? Para não frustrar, Outra reunião anteriormente, Primeiramente convocada, Para o mesmo local. Ah, agora eu entendi. Então quer dizer que eu aviso, Não porque eu tenho que pedir autorização. Não. Não porque eu tenho que dar uma hora para a fedeão. Não. Porque naquele mesmo local, Outra pessoa pode ter avisado, Não pedido, Avisado que ia para o mesmo local, E não dar conflito. Só isso. Professor, agora eu entendi. Beleza? Vamos simbora. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Segue o nosso barco. É plena a liberdade. Olha lá. A palavrinha lá é plena. É plena. Livre. É livre. A liberdade da associação. Quer dizer que eu posso criar associação do que eu quiser? Pode. Associação dos cornos? Pode. Associação dos estudantes? Pode. Associação dos magrinhos, Dos gordinhos, Dos corredores? Do que eu quiser. É plena a liberdade da associação. Lógico. Para fins, Lícito. O que é que a banca gosta de colocar aqui? Rapidinho, Bem pequenininho, Ilícito. Você não vê o I, Você erra. Para caráter, Lícito. Proibido, A de caráter paramilitar. O que é caráter paramilitar? Que está ao contrário do Estado. Que tem aquelas formações militares não oficiais. Tá certo? Famosas gangue, Milícias, Não pode ter associação para milícias, Para grupos armamentistas. Não pode ter esse tipo de associação ilícita ou paramilitar. Beleza, galera? Segue o barco. A criação de associações, Na forma da lei, A de cooperativas, Independe de autorização judicial. Ou seja, Pode ser criada tanto associação quanto cooperativa, E não precisa de autorização da administração pública. E ainda mais, É proibido a interferência do Estado em seu funcionamento. De novo, Tanto cooperativa quanto associação, É livre a criação. Posso criar associação, cooperativa, o que eu quiser. E o poder público não pode intervir, Nem na minha cooperativa, Nem na minha associação. É livre. Beleza, galera? Não pode intervir. Seguindo. Outro aqui, artigozinho, Desculpa, Outro incisozinho, Campeão de prova. Esse daqui é um dos campeões de prova. Cai com muita, muita, muita frequência. Vamos destinchar. Primeiro, vamos explicar ele, aos poucos, Para depois, eu dar o arremate final, Para vocês entenderem. As associações, Primeiro, estamos falando de quê? De associações. Só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, Olha como eu gosto de ensinar esse artigo aqui, Esse inciso aqui. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, Pare por aqui. Compulsoriamente dissolvida. O que é dissolver uma associação compulsoriamente? Compulsório é a força, né? Você sabe que compulsório é a força. Rapaz, eu fiz um negócio lá forçado compulsoriamente. Compulsoriamente é a força. E dissolvida? Dissolvida é destruída. Ou seja, eu só posso desfazer uma associação, Destruir ela forçadamente, Como, galera? Com uma decisão judicial com trânsito em julgado. Mas, professor, você pulou aí o contexto da questão. Pulei mesmo, para você entender. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, Com decisão judicial com trânsito em julgado. Professor, o que é uma decisão com trânsito em julgado? Decisão judicial com trânsito em julgado? É aquela que não cabe mais recurso. Ou não cabe mais recurso, ou a parte não recorreu mais. Mas é aquela decisão que finalizou. Decisão num processo final. Não tem mais o que fazer. Então, eu entendi agora, professor. Se eu quiser destruir, desfazer uma associação, Aquela associação só vai finalizar, decretar da morte daquela associação, Quando recorrer a todas as instâncias. E não tiver mais plano de recorrer. É assim? É. A associação só pode ser desfeita por completo quando recorrer o processo lá, Tiver uma decisão judicial com o que, galera, trânsito em julgado. Agora, volte para o artigo, professor. Volte para o inciso. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, Ou ter suas atividades suspensas. Vou mudar até de cor. Ter suas atividades suspensas. Então, se eu quero suspender as atividades, Uma mera decisão judicial é suficiente. Então, eu entendi, professor. Para suspender, qualquer juiz dá uma decisão, eliminar, suspendeu, suspendeu. Lógico. Suspendeu, mas o dano não está feito. Pode retornar. Imagina que aquela associação ali, Suspeitavam que ela tinha uma atividade ilícita. Eu vou lá na justiça e peço a suspensão dela. Por que uma decisão só pode suspender? Porque ela é remediável, ela pode ser recuperada. Então, para suspender, uma decisão judicial suspende. Mas eu soube que aquela atividade ali é ilícita, eu quero dissolver ela. Uma decisão judicial tem esse poder? Não. Tem que ter a decisão, tem que ter recurso, sentença, todo o processo. Quando for transitada em julgada, aí sim. Se eu ganhar o processo, aquela associação vai ser dissolvida. Beleza, galera? Todo mundo entendeu? Deu, sossegadozinho, suspender uma mera decisão judicial. Para finalizar ela, destruir ela, acabar ela, decisão judicial com trânsito em julgado. Valeu, galera. Um abraço.